Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Otávio. A rotina aqui no Camp, ela é bem puxada, mas ao mesmo tempo ela é muito divertida, então você não sente o tempo passando, o tempo passa muito rápido. E é acordar de manhã, tomar, comer aquele café da manhã bem americano, e ir para as atividades, se preparar, arrumar a cabine e liderar as atividades e é fome com as pizzas. Então, o café daqui geralmente a gente come comida mexicana, breakfast burrito, temos waffles, eggs, bacon. Quando acaba aí a gente pode ir lá buscar mais um pouquinho, né, porque as linhas comem muito aqui. Sobre as refeições, geralmente esse é o almoço que eles fornecem aqui, tem batatas, bolinhos de batata, ervilha e nuggets. Geralmente é uma coisa assim, algum vegetal, alguma fruta, carne e pão, alguma coisa, algum carboidrato junto. Durante os lanches, snack time, eu geralmente tenho uma barrinha de granola e essas frutinhas que vem, tipo, meio que, é uma sala de fruta, só um tipo de fruta dentro desses potinhos. Então, é muito prático, você compra no seu mercado, você pode carregar em qualquer lugar. Vocês acreditam que terça-feira aqui é um dia louco? Toda terça-feira a gente tem tacos, toda terça-feira a gente tem Taylor Swift, e toda terça-feira a gente usa short rosa. Então, vocês podem perceber que a gente está na terça-feira. No Campo Alcanica, nós prezamos pelo valor antigo do Summer Camp, ou seja, as cabines foram construídas há 116 anos e elas continuam sem luz, sem eletricidade, sem nenhum tipo de acesso à internet ou coisa do tipo. Como vocês podem ver, é uma cabine bem simples, que são dois bancos desses, com quatro camas cada, do lado direito e do lado esquerdo, e aqui é onde as crianças e os cálculos podem colocar seus perfeitos pessoais. E essa é a minha cabine. Então, eu vou mostrar um pouco aqui. A gente tem esses beliches. Essa cabine aqui, ela tem capacidade para 18 crianças, é muito bonita. Tem ventilador, tem ar-condicionado, que é a parte onde os cálculos dormem. Então, temos duas camas aqui para counselors, que são os monitores que vão ficar aqui com as crianças. O banheiro é bastante luchuoso, cinco estrelas. Tem três espelhas aqui, três espelhas, três compartimentos para o banheiro. Estou aqui no Campo Santa Maria, em Colorado. Eu liderei atividades como boating, arts and crafts, meds, science and cooking. E agora eu estou liderando o archery, arco em flecha. Além de ensinar técnica, a gente também trabalha com as crianças de desafio. Estou aqui em Indiana. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre as atividades de lago que a gente tem para fazer. A gente tem ali os trampolins, a gente chama de blobs, o pessoal pula e joga o amiguinho na água. Maravilhoso. A gente tem os water slides, a gente chama de wet willies. A gente tem kayaks, canoes, sand up paddle boards. A gente tem rope swing, o pessoal balança na corda e cai na água. 1, 2, 3, go! Esse é o que? Está gravando? Espera aí, gente. 3, 2, pode passar. Vai, passa aí, vai, calma. Oi! 2. Olá, pessoal. Animação, Matheus. Você está morto, Matheus? Tem ajuda? Na verdade, eu estou. 2, foi. Oi, gente, meu nome é Felipe. Oi, gente, meu nome é Felipe. Oi, gente, meu nome é Felipe. Falar aí, por isso? A gente tem toda essa natureza. Ah, eu não sei mais o que falar. Oi, gente, meu nome é Bárbara. Oi, gente, meu nome é Bárbara. Oi, gente, meu nome é Felipe. Falar aí.